Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça vem Vem da xerequinha, os pitbull de raça vem Vem da xerequinha, os pitbull de raça é pirocada Pirocada na xereca da danada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça vem É pirocada, pirocada na xereca da danada É pirocada, pirocada na xereca da danada É pirocada, pirocada na xereca da danada Foi lá no baile do 12 que eu deixei de ser bobi Levei a chuca pro percolha e pra ele diz assim Devagarinho, joga xereca em mim 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 Devagarinho, joga cheirando a Nimi 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 Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer satanagem O MC, ele quer satanagem O Manu Tubar, ele quer satanagem Os irmão da firma, eles querem satanagem Pode vir, vem com a piranha Se joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem satanagem Os dias no peito do bailão, elas querem satanagem Pode vir com a piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o futebol, joga checa com vontade Joga checa, joga checa, joga checa Com vontade, joga checa, joga checa Para não, vem Joga checa, joga checa, joga checa Com vontade, joga checa, joga checa Tamo junto daquele jeito, vestindo o síndico, me escondindo tudo papai Tio João Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoque todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer satanagem O MC, ele quer satanagem O Manu Tubar, ele quer satanagem Os irmãos da firma, eles querem satanagem Pode vir, vem cá piranha, se joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem satanagem Os dias no peito do bailão, elas querem satanagem Pode vir, vem cá piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o bufetão, joga tcheca com vontade Joga tcheca, joga tcheca, joga tcheca com vontade Joga tcheca, joga tcheca, para não vem Joga tcheca, joga tcheca, joga tcheca com vontade Joga tcheca, joga tcheca, tamo junto daquele jeito Vestindo o síntico, me explodindo tudo papai Tio João Tio João Bota as duas mãos no chão, de quatro centafos cima Bota as duas mãos no chão, de quatro centafos cima Machuca, machuca, machuca essa menina Machuca, machuca, machuca essa menina Machuca, machuca, machuca Essas meninas machuca, machuca, vai, vai Machuca, machuca, machuca Essas meninas machuca, machuca Quando elas estão embaçadas Elas cê tá rebolando Elas cê tá rebolando Bota duas mãos no chão De quatro centavos por cima Machuca, machuca, machuca Essas meninas machuca, machuca Essas meninas Machuca, machuca, machuca Essas meninas machuca, machuca Essas meninas machuca, machuca, vai, vai Machuca, machuca, machuca Essas meninas machuca Quando eu to embaçado Ela cê tá rebolando Ela cê tá rebolando Ela cê tá rebolando Cê tá rebolando Cê tá rebolando Tchau, tchau.